Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Ledger of Mana A nossa missão agora é ir em direção a cidade de Domino E nela eu vou seguir em direção ao hotel Que lá eu vou falar com a mulher, acho que é Yuka Começou a peticina Eu pedi a Mei Mei para gerar a fruta dela e eu descobri o que PeeWee precisa Ela disse, menos bronze, baob, wood, animal, ra... tá, vários itens ali Por favor, me ajude a achá-los PeeWee Bird Eita, deu um... subiu um soluço estranho aqui no meio da palavra Tá... será que eu tenho tudo isso já? Deixa eu ver... assim, eu achei que eu tinha tudo né Ó, eu tenho o Menos Bronze O Baobau... Baobau Wood Tem o Animal Hide O Flat Seed Rotten Meat também Sufo Cara, eu acho que só falta uma coisa Falta esse Tople Cotton Bem, na verdade, eu acho que só falta um item E esse item O estudante daqui de... daqui da cidade Tá aqui em cima, ele vende Tople Cotton Ah... Tople Cotton Aqui E era só isso que faltava mesmo Ah! Menos Bronze, Baba Wood, Animal Hide, Tople Cotton, Flat Seed, Citrus Peed, Rotten Meat e Sulphur Deixa eu emitê-los Sim Ah! Muito obrigado Você salvou meu pequeno PeeWee E é isso aí, missão finalizada É... assim... Falando um pouco sobre os outros itens A grande maioria você vai conseguir É... apenas andando por aí né Fazendo missão Então por isso que essa missão é boa Pegar mais pra frente no jogo né E... exceto o Flat Seed Que o Flat Seed, cara, eu só tive um E ele eu consigo aqui na... Eu consegui ele... Aqui ó Plantando coisa Aí sempre o desgraçado ele falava Nossa, eu tenho uma semente pra você Vai falar isso? Não, vai falar Mas às vezes ele fala Tem uma semente pra você E te dar umas sementes Meio que relacionadas Às paradas que você... Que você plantou aqui Eu só vou botar mais essa frutinha aqui As outras frutas precisam crescer Então eu vou esperar Agora eu vou subir aqui no meu parco Pra poder contar Essa gigantesca aventura pro meu carto Tá aqui Tito Então é isso aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo Vou tá fazendo mais uma missão Talvez uma missão mais difícil Talvez uma missão ainda mais fácil Mas enfim Até o próximo vídeo É nóis Tchau